Eu lembro que eu tocava, o Revelação foi fazer um pagode no Jacaré, na época falecido Rogerinho. Rogerinho era o bandoleiro que tinha lá, né? Eu gosto de falar bandoleiro por causa do meu... Não gosto de falar bandido, não. Aí o porro, o arte popular é explodido com o temporal. Tu vê que o temporal é explodido até hoje. Temporal! Aí eu cantava temporal. Daqui a pouco ele voltava. Canta temporal! Aí o Monaco parou aqui escondido, só que eu ouvi ele. Aí eu... Já não vou mais às festas para me divertir. Já não sei mais cantar, nem sorrir. Os amigos do Pedro estão preocupados com o meu prazer. O Monaco fez assim. Daqui a pouco vem ele. Temporal! Aí ele fazia de sacanagem, mano. E tipo o Rogerinho... E tinha que cantar? O Rogerinho era neurótico. Ele não vai cantar? O Rogerinho era um cara...